A EMATER desenvolve projetos em parceria com as APAES de diversos municípios no Estado. Com a pandemia, as atividades planejadas foram adaptadas, assim como os cuidados com a preservação da saúde dos alunos e funcionários. Vamos ver no depoimento da Marinês Piuco, extensionista rural social da EMATER do município de Muli Terno, sobre como estão sendo realizadas as atividades no município. Confira. Olá, eu sou a Marinês de Campos Piuco, extensionista do escritório da EMATER, aqui no município de Muli Terno. A EMATER, daqui do município, desenvolve um projeto em parceria com a APAES de Muli Terno, que tem por objetivo promover a cidadania e a autonomia das pessoas com deficiência, onde os usuários são os principais favorecidos. São eles que realizam as atividades propostas, sendo elas boas práticas na elaboração de algumas receitas, confecção de peças de artesanato com material reciclável, pintura em panos de prato e cuidados pessoais. Sempre com o meu auxílio e o auxílio da educadora da APAES. Mas com a pandemia, as atividades que tínhamos planejado tiveram que ser repensadas e adaptadas, bem como os cuidados com a preservação da saúde, que neste momento tivemos que intensificá-las. E seguindo o protocolo de prevenção ao COVID, realizamos visitas domiciliares às famílias dos usuários da APAES, onde a equipe da APAES fez a entrega de atividades e eu entreguei uma muda de espinheira santa, planta medicinal, que o usuário, juntamente com a sua família, poderia estar plantando e cuidando da mesa. Mesmo com o distanciamento social, foi possível sentir a alegria e também se percebe a falta do convívio direto que eles têm com o grupo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto